Primeiro dia do ano de atividades parlamentares na Assembleia Legislativa. De volta de mais um mês e meio de recesso, os deputados estaduais abriram mais um ciclo de reuniões. A mesa diretora, eleita por aclamação, tomou posse para o bienio 2009-2010. Ulisses Andrade, PDT, permanece na presidência da Casa Parlamentar. Angélica Guimarães, PSC, vice. André Moura, PSC, primeiro secretário. Adelson Barreto, PSB, segundo secretário. Conceição Vieira, PT, terceira secretária. E João das Graças, PT do B, quarto secretário. A prioridade aqui é fazer com que os debates e as coisas aconteçam normalmente. O parlamento é para isso, é a casa de discussão e a casa do povo. Primeiro, dar continuidade aos trabalhos normais e depois ouvir os anseios da sociedade através dos seus representantes. Secretários do governo estadual presentes. O secretário-chefe da Casa Civil, Oliveira Júnior, representou o governador Marcelo Deda, que foi a Brasília para a reunião com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Boas-vindas aos novos deputados, Antônio dos Santos, PSC, e Gorete Reis, Democratas, que faltou à sessão. Eles substituem Valmir Monteiro, que assumiu a prefeitura de Lagarto, e César Mandarino, que agora é prefeito de Itaporanga da Ajuda. Fugas em presídios, aumento nos índices de assaltos e roubos. A oposição ao governo diz que as críticas nesse início de atividade parlamentar estarão focadas na segurança pública. Segurança pública do estado de Sergipe não existe, né? É aquele, salve-se quem puder. Não é possível que o governo não tome uma providência enérgica, porque no interior do estado, principalmente, está em completo abandono. A prioridade é tudo aquilo que seja interessante para o estado de Sergipe, para o povo de Sergipe. Portanto, prioridade é tudo que traga algo de importante para o nosso estado.